Vou cantar uma música que eu tive a hora de escrever Que a gente demorou um bom tempo pra terminar E aí quando já era 8 da manhã, eu já não tinha mais cabeça pra fazer Falei pro tia assim, irmão, vou descer, vou comprar um pão Porque já é 8 e meia, faltava o refrão E aí quando nós descemos na rua, tinha 3 meninas chegando com a sandália A gente vai na balada, o refrão tá aí E aí ficou essa música aqui Eu sei que você sai com as amigas, bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas, sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar, é só me fazer o sinal Que eu volto de qualquer lugar, viro violão pra cá Pra tudo voltar ao normal, um dia a gente vai se encontrar Sentar pra conversar e se entender De uma vez juntos O tempo passa, mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar E quando o corpo pedir a gente já ia ao pote com sede de amar Eu sei que você sai com as amigas, bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas, sozinha, trancada em casa Assim que você se acalmar, é só me fazer o sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal É isso